Meu nome é Daniele Ferreira, conhecida como Moon, eu tenho 22 anos, eu nasci em São Paulo, sou de São Paulo, capital, e sou player de Raven Six Siege da W7M. O meu início no game, eu comecei no Play Station, comecei jogando Guitar Hero, depois fui pra Goodyear 4, e assim foi. Depois de um tempinho, eu comprei o Xbox, aí comecei a jogar GTA, GTA V, zerei várias vezes, zerei oito vezes o GTA V, estou muito viciada, estou sem noção. E depois de um tempo, depois do GTA, eu comecei a ver uns vídeos na Twitch, tinha parado um tempinho no Xbox, comecei a ver uns vídeos de jogos na Twitch, etc. Aí eu conheci o Raven Six, através de um Twitch, de um streamer, comecei a gostar do jogo, comecei a ver que era um jogo interessante, até que eu não sabia que o jogo já tinha instalado no Xbox, eu não sabia. Eu fui no Xbox pesquisar pra ver esse jogo e já tava lá, então eu só fui, liguei, comecei a jogar, me interessei, fui durante um tempo jogando e gostei, comecei assim. Hoje eu tô aí, jogando, até hoje. Eu iniciei minha carreira no Raven Six, através da Fonte, que foi o primeiro, tipo, eu saí durante um ano da Xbox e já entrei no PC e já entrei nesse time que era a Fonte, fui chamada, né. Trabalhei ao lado da Thay, né, a Fonte, a gente conseguiu jogar e ganhar um título, que foi na Game XP, a gente ganhou um título lá, foi o meu primeiro título, né. Mas eu não estava jogando presencial, joguei dois jogos, que era importante pra elas passarem, mas não cheguei aí pra ver presencialmente o jogo, mas, mesmo assim, eu gostei bastante de ter sido campeã. Depois de um tempo, eu saí do time e não continuei profissionalmente, tipo, fiquei jogando, treinando, mas não profissionalmente. Depois de um tempo, eu fui pra TBS, fui chamada pra TBS e fui pro meu primeiro presencial na Game XP, que foi no Rio de Janeiro. A gente jogou, chegou na semifinal, a gente perdeu na semifinal, na verdade. Depois desse campeonato, eu fui pra outro campeonato, que foi a Grink, que foi depois de um mês, foi a Grink. Também a gente foi pra semifinal, mas aí a gente conseguiu chegar na final, porém perdemos na final. Foi meio pesado, mas também foi uma experiência incrível, tipo, é tudo incrível. Ficar no hotel é incrível, eu nunca tinha ficado no hotel, nunca tinha ficado no... Ver presencialmente, assim, o público, né, na sua frente, dá um nervosismo, mas só de saber que tem sua equipe do lado é a melhor coisa. Você se sente confortável, né, então é muito bom isso. E depois desse presencial, eu fiquei parada durante um ano, tipo, eu jogava, na verdade, no computador do meu irmão, então é um pouco complicado, né, sabe como é irmão, né, ele também jogava, então é aquela divisão de horário que não dava, certo? Então eu tive que dar um tempo, fiquei um ano parada, até eu conquistar meu próprio computador, minhas coisinhas, e depois que eu conquistei tudo, aí eu falei, não, agora eu quero competir, agora eu quero voltar. Porém, eu não tava tendo oportunidades, porque hoje as equipes tão tudo fechadas com players, tipo, super boas, maravilhosas, não tem como, entendeu? Tipo, eu pensei, mano, eu não vou entrar. Aí fui chamada pela Lully no Twitter, ela me perguntou, tipo, Mun, o que você acha de vir pra cá, fazer um teste? Tipo, foi um baque pra mim, tipo, porque eu tava passando por um momento muito difícil, né, pra mim, eu receber essa proposta foi muito boa, né? Fiz o teste, passei e tô aqui, né, na W7M, agora vamos lá, né? Sobre a visão do Bootcamp, que a W7M tá dando uma oportunidade pra gente, é o meu primeiro Bootcamp, e tá sendo uma experiência incrível, porque é muito bom você jogar com as cinco players, tipo, as quatro, comigo cinco, né, ao lado. Tipo, é a melhor coisa que tem, tipo, você consegue ver a tela da sua player, o que ela tá fazendo, o que quando você acha uma brecha, você pode mostrar pra ela. De casa a gente não consegue fazer isso, às vezes, até a gente falar, complica um pouquinho, então, uma do lado da outra tá sendo maravilhosa, a melhor coisa mesmo que tem. Uma curiosidade sobre mim, sobre a minha pessoa, é que eu gosto muito de cantar, nas horas, tipo, livres que eu tenho, sem ser jogar, eu gosto, saindo, tô cantando, mas é cantar mesmo, né, cantar de zoeira, eu gosto mesmo de cantar. Já participei de coral, quando era pequenininha, então, eu gosto muito de cantar, eu também gosto de tocar violão, eu tenho um violão, mas tá parado, né, por conta, né, dos focos que a gente tem que ter, eu parei um pouquinho, mas eu gosto muito de tocar violão também. E mais uma curiosidade é que eu faço aniversário na virada do ano, finalzinho do ano, né, e viradinha, dois presentinhos, quem não gosta, né? Sobre o apoio que eu tenho em casa, no início, minha mãe não me apoiava, meu pai não me apoiava, eu tinha mais o apoio do meu irmão, né, por conta dele ver que eu tava participando dos campeonatos em casa, no computador dele e tudo mais, mas minha mãe e meu pai nunca apoiaram, tipo, nunca, nunca mesmo, sempre falaram que não era pra me jogar, que, sabe, essas coisas, e até que eu comecei, eu entrei na TBS, e aí eu viajei pro Rio, e eles viajaram junto comigo, eles foram junto comigo pra poder ver ali de frente, assim, se realmente é aquilo mesmo que tá me fazendo bem, porque às vezes eu também ficava meio mal em casa, acho que eles viam que me afetava um pouquinho, né, e eles foram ver, eles gostaram muito, tipo, pô, viajaram pela primeira vez comigo, né, no Rio de Janeiro, então, eles gostaram muito disso tudo, e agora, hoje em dia, me apoiam bastante. Meu operador favorito de ataque é a Ike, por mais que eu não jogue com ela, que não veja eu jogando com ela, eu gosto muito dessa operadora, minha operadora favorita. Meu defensor favorito é a Valky, muito boa, não tem nem como, a arminha dela tira uns feijão, mas é boa demais, é muito boa, e o meu mapa favorito é Vila, aquele mapa não tem como, é um mapa muito bom, tanto no, sabe, no design dele, em tudo, a cor, é maravilhoso, eu gosto muito daquele mapa. Você foi em VGS? Não. Eu fui em todas, desde quando eu comecei a jogar, né, Todas, ontem. Não, eu fui em 4, VGS, 4, 5. Então é isso, gente, é a curiosidade sobre a Moon, Daniele Ferreira, e muito obrigada, quero agradecer a todos vocês, e um beijo.